É um grande amigo que tem sido um amigo do evangelho também, muito aberto ao evangelho Rosana é uma pessoa que eu admiro desde a minha primeira infância Sabe, ela vai estar com raiva de mim por causa disso agora Por falar que ela admiro desde a minha primeira infância Claro, ela já está com 35 anos E eu tenho 15 35 que é de profissão Né? Então Mas a Rosana é alguém que eu oro Rosana é maravilhosa Rosana, eu oro por você há muitos anos Eu oro e choro diante de Deus pela sua vida Eu te amo do fundo do meu coração Eu quero dizer que Deus tem uma obra maravilhosa na tua vida E que nem começou O que Deus quer fazer contigo E eu tenho certeza Que as minhas orações tem sido ouvidas E que o meu joelho quando bate no chão por você É sincero É uma oração sincera Rosana, te amo de coração, Deus te abençoe muito, viu? Eu não pude gravar a homenagem da Rosana Que eu estava viajando, mas agora eu estou fazendo a homenagem de volta pra ela Conrado